Olha isso, olha isso, olha isso. Ele tá com medo do vento ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Ó, quando você vê que o cachorro é maltratado, ele se escondeu e a gente quer dar comida. Vai, come. Ai, meu Deus. Aê, tá bom. Agora sim. Olha como tá magrinho. Boto. Vai ganhar um monte de irmão, um espaço. Olha o que o Mó achou na rua e conseguiu pegar e trazer pro camarim. Vem cá, meninzinho. Você vai comer mais? Aqui a gente botou carne, arroz. Olha lá. Adivinha pra onde ele vai? Daqui, vai com a gente. Vai, é bonitinho demais? Vem cá. Tá tão magrinho. Vem, meu bebê. Vem, meu bebê. Vem, meu bebê. Vem, meu bebê. Tchau.